Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, estamos aqui no NoBiture Motherfanners Que é assim que fala, todo inglesado, cara, mano Então bora começar aqui no game, um game de mistério, assassinato Bora começar então, novo jogo Agência de inteligência elaborou um projeto e realizou um programa ilegal Centro de experimentos que eu não entendi o resto O projeto vazou para imprensa e o governo foi prestado a despedir seus principais clientes Após serem demitidos, muitos cientistas foram contratados Para trabalhar armamentos biotécnicos desnados, não para atender nada O governo ordenou que quem sei fosse eliminado é o segredo Você é o limpador, a sua missão certifique-se de que ninguém descubra Beleza Então no caso eu sou o limpador e tenho que fazer de tudo para ninguém saber dessa coisa Tranquilo? Então bora O agente asterisco 1080 precisamos de você imediatamente Antes de que enviá-lo ao campo, temos que avaliar o seu desempenho Sobre o estresse de uma operação ao vivo Para solicitar isso, um dos nossos agentes deu baixa a um funcionário de rendimento inadifatório Num canteiro de obras em Jacarta Para completar a tarefa, esconda todas as provas do assassinato de sua presença na cena Então não se descuide Este funcionário de rendimento insatisfatório Era o seu antecessor Nossa senhora Estou ruim para a lei, meu Deus do céu Se você está vendo isso e escutando isso agora, deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo Livre-se do corpo de modo que ele não possa ser descoberto E sem fazer novas vítimas Use este pager Pager? Para receber assistência Boa sorte Beleza Tem uma chavinha aqui Chaves Corpo Isso Como é que mais? Vou pegar aqui Chaves Bom trabalho Serve uma mistura de cimento, não há nada ali dentro do momento Areia, vamos ver o que tem na areia Usar areia em nada Não preciso de mais areia Cimento Por que eu vou querer que eu tenha cimento? Ah, não consigo girá-lo Crio que está emperrado Balde Apenas um pedaço de madeira Olha, tem sangue aqui Não é sangue? Esse aqui? O que é? Eu tenho um grande descoço aqui Eu não posso deixar Mas, deixa eu ver Um balde Vou colocar o balde aqui Está coberto de poeira Para perder com olhos Não estou entendendo Usar cimento em Cimento está dentro Areia pronta Quando a gente precisa de água Cimento é areia Não bateria Está faltando água Quando a gente vai pegar água? Espera, acho que a gente tem uma chave aqui Pronto, agora eu consigo abri-la Mas como é que eu? Tá, eu preciso pegar água Mas como? Torneira Torneira está abrindo normalmente Entendi Entendi que a torneira está abrindo normalmente Mas como? Volte Volte Ah Pra nós vir aqui Água O balde está cheio de água Fechar Vem aqui Joga aqui dentro Vai É, pra que a gente vai fazer cimento? Isso que eu não estou entendendo Calma aí A mistura está pronta Beleza Combine dois itens no seu inventário Arrastando um Soltando um sobre o outro Beleza Agora a gente vai precisar da mistura para assim e agora deixa eu colocar espátula total Onde que vai será? Não estou entendendo O mixer está agora vazio, uma boa quantidade de espaço lá dentro Eu deveria cuidar dessa moça antes de sair Eu deveria... Ok, mas o que eu vou fazer com essa parte? Onde que eu posso colocar ela? Usar espátula com mistura em... Não estou entendendo O que eu vou fazer cara com isso? Eu não sigo Eu não sigo Eu também não sigo O que... O que... O fosco está totalmente dentro da coluna O corpo está completamente dentro da coluna O corpo está completamente dentro da coluna Estava onde o balde? Aqui? Não, aqui o balde O balde estava aqui Não, onde estava o balde? Coberta em grito e descoberta Coberta em coberta por debulhos A chave estava aqui dentro Ok E agora a chave O que eu digo Eu também tenho a hora of kings Ih, começou 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 Mas tá bom Não está igual... Que pelo amor de Deus Que ele jogou Tem muita propaganda cara Muita, muita propaganda mesmo Meu Deus do céu Você tava maluco Tinha muita propaganda Não entendo que lá Ui, qual que eu faço Cagadinha aqui, rapaz do céu Hum, vamos sair desse aqui Aí Operações segmentares Deixa eu ver Obrigado, gente Você completou a tarefa Da maneira adequada Continua nesse nível De desempenho E não teremos necessidade De utilizar você Em futuro Desse Desse limpador Mantendo você em contato Beleza A gente A gente Essa vez com 1080 Sua tarefa será Limpar o sobro Químico-chefe Doutor Rankin Nils Nils tem trabalho Tem trabalhado Numa instalação subterrânea Que fica próximo A cidade de Cabo Nosso agente ampliou Um veneno letal No chá Latinal Do alvo Agora precisamos De você De você Para arrumar as coisas É Infiltre-se Através Do duto De ventilação Que alimenta Diretamente O laboratório De Nils Livre-se do corpo E seja discreto Com qualquer funcionário De segurança Que você encontra Não deixa Rastro Beleza Bora Tá Ele está morto Aqui Um guarda posto do lado De fora Definitivamente O cara É um posto do lado De fora Eu definitivamente Não tenho O cara De quem Trabalha Aqui Tá Pesquisa Sobre Pesquisa Sobre Quê? Pesquisa Sobre Lampreia Geneticamente Modificada Não tenho Tempo Para ler Sobre Super Peixes Ó O corpo A gente já pegou Isso Cadeira giratória E este Represa De pequenos Objetos De testes Há um guarda posto Trabalho Aqui Tá bem Eu acho Que é só Isso Vamos Vim Aqui Pedita Pedita Tava Na onde Será Pipeta O nome Diz aqui Pipeta Nossa Nunca Pensaria Com o nome Disso Aqueles olhos Atrás Está claro Que eles Fazem Experimentos E animais Desenvolver Algum tipo De arma Se De Bicho De Mano Ah Tá Já sei Onde Estava Isso Aqui Eu Não Falo O Lamp Eles Atrapam Eu Não Falo Ué Onde Será que Estava Isso Está Coberto De Papéis Talvez Houve Resistência Física Tá Mas É Um esquema Para o Aquário É Coberto em Papers Coberto em Papers Coberto É Coberto É Um esquema De Sistema de Minimização Automática De Aquário Tá O que a gente pode fazer aqui? Meu Deus Cara Te conta Que este vídeo Esse daqui se mexeu Tenho certeza Que se mexeu Isso Ó Os Lampreis Eles se atingem a outros animais Eu não sigo Os Lampreis Os Lampreis Mas a gente tem que arrumar Esse negócio Mas a gente tem que arrumar Isso Mas a gente tem que arrumar Será que é só isso Não vai fazer? Você sabe que a gente passou? Vamos ver se a gente conseguiu? Terribles barulhos Terribles barulhos Vindos da jaula Intermentar Segurança Mas tem sigilo Clique pra continuar Mano Eu não aguento mais Vamos ver se a gente conseguiu passar Ou não Cara Que a ideia de Tipo Colocar ele pros leões Pros leões Sei lá Que que tem lá É uma boa ideia Fazer conta que ele tava alimentando E os bichos Deu a louca lá E catou ele Não Progito Não deu certo Pegar o corpo Então Vê Vamos assistir um vídeo Só pra nós ver Só pra nós ver Só pra nós ver Não tem que fazer aqui Porque não vou quebrar a cabeça Aqui cara Não faz muito sentido isso não Ah é propagandinha Que demora Demora Que demora 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 demais Demora demais Tá quase Tá acabando 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 Acabando Aí acabou Vamos pular agora Aí A sua experiência Levantará Suspeita Pegue o jaleco No laboratório Jaleco Jaleco Tá Usar jaleco Hein Eu não Não estou entendendo Ah tá Eu deveria deixá-lo Por um momento Por um momento Ah Esqueça aí Olá Ei doc Opa doutor Nada suspeito ultimamente Perdi o meu chá O meu cachá De segurança Pode me deixar entrar O chefe está bom Merda I lost my security Can you let me in Your researcher security Pass doesn't get you In this door anyway Oh Well Could you let me in Then Nope Non suspeito Amenspe Tchau, tchau Tchau, tchau I already have a cup of They're clear They're clearly experiment It doesn't seem You need some kind of security pass I think I may have crossed the line I think I may have I think I may have Restricted I don't follow What would that do? I think I may have crossed the line Restricted Restricted It doesn't I think I may have crossed I think I may have crossed I think I may have crossed the line I already have a cup of coffee I already have a cup of coffee Coffee? I pour it myself Sure, why not? Thanks I'm going to jump on the guy I should leave him alone And let the coffee work its magic I lost my security pass Can you let me in? Your researcher security pass Doesn't get you in this door Oh Well, could you let me in then? Nope So, I'm not I'll talk to you later What do you do? I'll talk to you later Cup, plate, plate and napkins Nothing useful here They're introducing agents biological Into the human Bactéria I don't follow I don't follow I should leave him alone And let the coffee work its magic I should leave him alone And let the coffee work its magic I should leave him alone I should leave him alone And let the coffee work its magic I should leave him alone I should leave him alone I should leave him alone And let the coffee work its magic I should leave him alone And let the coffee work its magic I should leave him alone And let the coffee work its magic É cheio de pequenos... Isso é você, isso é você. É só um coadrack. Desoxymethyl... Escolamolimene acts como um sistema central nervoso depressivo. É um espelho. Eu perdí o meu pass de segurança. Você pode me deixar em? O seu segurança de segurança não vai te dar essa porta. Ah, bem... Você pode me deixar em? Não. Mesmo assim o cara não deixou eu entrar. Sim. Que tipo, mano. Que tipo. Cara, esses jogos me deixam tudo. Esse jogo me deixou. Vou dar uma canada nele, vai ver. Não, não. Não use. Coffee? Importa-me mesmo. Claro, por favor. Por favor, obrigado. Conversa com você depois. Sim. Mentira-me mesmo. Eu gosto desse café. É legal. Não tem coisa de bom. É uma muda rosa. Caralho. É muito bonita. Não, não é. É me lembrado de barulho. eu não vou sair daqui vamos sair daqui deixa ele tomar um café e eu pergunto se o café tá bom tá bom tá ele tomou café vamos perguntar que cara chato mano como que entra essa droga vamos sair daqui entrar de novo vamos ver vamos ver agora é que o café é delicioso uau realmente é claro que não eu vou tentar a última vez a última vez eu vou tentar não me deixei entrar mano que droga cara talk to you yep vai fazer esse droga que isso it's a report it's a report on the feasibility of using genetically modified the drawer i should leave a small it the lampreys are jawless fish i should leave him there for the moment i should leave him it's full of tiny little test it's full of tiny little o que que eu vou fazer aqui cara bem eu vou deixar com vocês essa parte aqui se vocês souberam o que tem que fazer aqui comenta aqui embaixo pra mim que eu vou trazer a parte 2 e vamos resolver esse caso aqui beleza meu primeiro caso eu já não conseguia quer dizer o primeiro eu conseguia se eu quero tutorial né é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo falou e é nóis e fui tchau falou pessoal até o próximo e é nóis e foi tchau